Uma agenda extensa de atividades foi realizada durante a semana em todas as unidades da Unisul. Nos encontros, os docentes puderam compartilhar as experiências vividas em sala de aula com a intenção de aperfeiçoar o conhecimento e buscar reflexões para as políticas institucionais no trabalho diário. Os professores têm a oportunidade de participar de uma atividade que vai, nesse caso específico, trabalhar o tema do protagonismo docente na Unisul. Os professores pensando juntos quais são as necessidades de formação, aquilo que ele precisa para qualificar o seu trabalho e num processo que a gente chama de participativo, que envolve todos os docentes. O programa de formação continuada é realizado duas vezes por ano, quando os alunos estão em recesso, mas ao longo do semestre, uma série de ações é desenvolvida para aprimorar as políticas educacionais. Agora, a universidade tem como meta tornar o Profoco ainda mais frequente, contando, inclusive, com a colaboração dos alunos. Na segunda-feira, uma prática, uma oficina que teve aqui em Tubarão, especialmente, com o professor Mário Abel, e ele trouxe para a capacitação, para a formação, três alunos, ou seja, os nossos alunos, inclusive, participando desse processo de formação. Então, só temos a agradecer a sua organização e contar, saber que vai ser e é um sucesso. Obrigado. Obrigado.